A Águia Branca sofre mais uma derrota judicial contra a Suzantur Nova Itapemirim. A empresa tinha levado o processo contra o arrendamento para o STJ Superior Tribunal de Justiça e, mais uma vez, teve o pedido negado. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, o ministro Humberto Martins do STJ Superior Tribunal de Justiça negou o recurso da empresa Viação Águia Branca do Espírito Santo, que queria cancelar o arrendamento para a Suzantur de Santo André, no ABC Paulista, das linhas que eram correspondentes às operações das viações Itapemirim e Caixara, também do Espírito Santo, que tiveram a falência decretada em 21 de setembro de 2022. Na decisão da falência, a Justiça de São Paulo permitiu o arrendamento como forma de obter recursos para os credores do Grupo Itapemirim. Mas este arrendamento desagradou diversos agentes do setor rodoviário que moveram ações judiciais contrárias, como a Viação Garcia do Paraná, que também quis arrendar as linhas AANTT, que regula o setor, e a própria Viação Águia Branca, uma das empresas que tem mais linhas que concorrem com a Itapemirim e Caixara. Todas tiveram as ações negadas pela Justiça Paulista e as partes recorreram ao STJ. A resposta negativa do STJ ao recurso da Águia Branca é do dia 9 de abril de 2024 e foi publicada nesta terça-feira, dia 16 de abril, e foi trazida de forma exclusiva do portal Diário do Transporte. A Águia Branca alega que cinco meses antes da decretação da falência, as linhas já estavam suspensas porque o Grupo Itapemirim não tinha mais condições técnicas e econômicas de operar. Além disso, a Águia Branca sustentou que as linhas são da União e não do Grupo Itapemirim, por isso não deveriam ser arrendadas. A empresa Capixaba propunha uma redistribuição das linhas por meio de concorrência. A Águia Branca, para justificar o tipo de recurso, que é uma tutela cautelar antecedente pedindo efeito suspensivo, a agravo em recurso especial, alega risco de dano irreparável na manutenção do arrendamento. O ministro Humberto Martins, no entanto, não viu estes riscos e, por isso, classificou que este tipo de recurso não cabe neste caso. Além disso, o ministro diz que a Águia Branca não foi capaz de provar, neste momento, que o arrendamento traz insegurança jurídica no setor e que nem a Suzantur não tem capacidade de operar ou não teria obtido resultados satisfatórios. Outro sim, não há densidade ou concretude na afirmação da parte quanto à formação de precedente que trará insegurança jurídica, assim como quanto à averiguação da capacidade técnico-operacional da Suzantur. A análise quanto ao desempenho desta última, a partir dos resultados alcançados, desde a concessão e a existência de propostas melhores oferecidas por outras empresas demandam dilação probatória, o que não é possível em sede de cognição rasa. Portanto, a ausente demonstração de perigo de demora escreveu. O processo ainda continua, já que foi negada a urgência. Mais uma derrota para a coleção da Águia Branca. Quem sabe a empresa, assim como a Garcia, se canse e deixe que a justiça corra com o processo normalmente, sendo que a nova Itapemirim Suzantur tem cumprido todas as exigências impostas pela justiça paulista. O arrendamento segue sem problemas e, como temos mostrado aqui diariamente no nosso canal, o sucesso é inegável. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. A qualquer momento, voltamos com mais informações do mundo rodoviário e da nova Itapemirim. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.